Olá, queridos ouvintes, queridos telespectadores que nos acompanham na Rádio Espírita do Paraná. Olha o presente que estamos recebendo hoje. Nada da Elzenta primeiro, entramos juntos. O nosso ator querido, que nos traz tanta bondade no coração, na sua expressão, no seu papel como André Luiz. E a gente não pode perder tempo, né, André? Né, Renato? Aí, tá vendo? É verdade. Como André Luiz. Renato, as suas palavrinhas iniciais, porque eu vou começar para a gente aproveitar bem o seu tempo, que é muito, muito, muito busy. Eu quero agradecer a todo mundo pelo carinho, pela atenção comigo, com o projeto, com as ideias de divulgar a doutrina espírita em larga escala, fora do meio espírita principalmente. Temos atingido isso, graças a Deus, e deixar um abraço afetoso para todo mundo, na certeza de que nós não estamos sozinhos. Verdade. Como espíritas, nós temos esse conhecimento pelos estudos, não é? Então, Renato, uma das coisas que chegaram para perguntar na rádio foi sobre novelas espíritas, porque o pessoal está assistindo The Chosen, não é? Então, os brasileiros adoram as novelas, né? Você já pensou se nós tivéssemos uma TV espírita aberta de produção de séries espíritas do cotidiano, do dia a dia do povo? Porque os brasileiros gostam muito de novelas. E você, como ator de filmes e também de teatro, essa possibilidade é um sonho e tudo começa no pensamento, não é? Você sabe se existe algum projeto para isso? Eu acho que não, assim, mas... Eu penso que as televisões que têm um pouco mais, digamos, de organização e que já avançaram em algumas áreas, poderiam pensar nesse fator. Agora, é uma produção cara, né? A informação que eu tenho de bastidores é que a TV Globo meio que parou de fazer as gravações de novas novelas porque havia choque com outras religiões ou filosofias e eles não quiseram se incomodar, digamos, com isso. E, pelo que eu sei, os autores, inclusive, que escreviam esses temas foram, inclusive, dispensados, junto com várias outras que foram dispensadas na televisão. Mas eu acho que, para você produzir uma novela, você tem que ter uma televisão com muita força e, principalmente, com investimento. O público, nós sabemos que gosta, vai ver, já provou que quer ver, mas você precisaria de grandes empresários do meio espírita e que tivessem interesse em fazer aquilo que o Emmanuel pede a todo mundo, que é divulgar a doutrina, né? Em larga escala, mas, assim, as pessoas verbalizam muito isso e eu vejo elas fazerem muito poucos, né? Eu vejo muita gente de espírita de gabinete, né? Isso não é bacana, né? A pessoa fica lá na cadeira dela, comparece aos eventos sociais para que ela é chamada como dirigente do lugar tal, presidente do lugar tal, mas eu não vejo muito, andando pelo Brasil afora, as pessoas tomarem certas providências, que seria, por exemplo, uma divulgação em larga escala do estado dela, dos municípios de todo o estado. Isso é um trabalho de formiguinha. Isso dá trabalho, dá canseira, dá exaustão. E você precisa tirar um tempo para fazer yoga, respirar, entendeu? Mas não tenho dúvidas que seria um grande sucesso. Eu até fiquei pensando assim, poderiam aparecer mecenas, não é? Aqueles que amam a doação que fazem para um bem final muito maior do que eles mesmos imaginam, que é atingir a divulgação espírita nessa escala, através das novelas, ou do próprio teatro, mais teatros, para o público geral, não é? Bastante acessível. Isso seria muito bonito, né, Renato? Se a gente conseguisse, né? Porque atingiria milhões, milhões de brasileiros, né? Agora, outra curiosidade é a rotina da sua vida diária, sua vida normal, né? Você, como André Luiz, mas você é o Renato Prieto. Ao aceitar o convite a esse papel, já do primeiro Nosso Lar, né? Agora os mensageiros, Nosso Lar 2, né? Esse papel é de grande porte, né? É espiritual e físico. Por que você está representando uma figura espiritual, um benfeitor? Quero, quero, quero não, o povo fala ali o André Luiz, mas está se referindo ao Renato, né? Então, assim como Jonathan Homme, que está fazendo hoje o papel do Jesus Cristo na série The Chosen, que faz um sucesso enorme, né? Eu pergunto a você, se existe uma cobrança interna, na sua própria, né? De se estar vigiando na questão moral, né? Pública. Porque a sua fisionomia, o seu biotipo, né? Já está, já é André Luiz para todos nós, né? Que trouxe esse grande significado ao movimento espírita, né? Te viro as pessoas separar o André do Renato, né? Sempre vai ser a nossa referência. Como é que você, você com você mesmo, pensa e age? Eu acho assim, você vive num planeta de mais de sete bilhões de pessoas encarnadas. Nós vivemos num país com mais de duzentas milhões de pessoas encarnadas. E se aquilo acontece com você, tem que ter um motivo muito grande para que seja você, porque poderia ser qualquer outra pessoa, poderia ser uma das tantas outras pessoas. No entanto, o dedo apontou na sua direção, tem que ter motivação para isso, para que aquele dedo tenha apontado na sua direção e não na direção dos outros cem, duzentos milhões de pessoas. Não estamos falando de cinco, dez, estamos falando de quarenta, cinquenta mil atores disponíveis, digamos assim. Só que, por algum motivo, eu acho que essa escolha ela foi feita de lá para cá. Entendeu? Eu acho que a escolha foi espiritual. Talvez pelos serviços prestados, a seriedade com que eu levo o que eu faço, a pontualidade, eu procuro ter o máximo possível, nem sempre é possível, porque num dia de vinte e quatro horas me sobram dezesseis e eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso tomar providências de coisas, eu preciso me cuidar, eu preciso decorar textos, então, assim, estou muito requisitado o tempo todo para entrevistas e aí eu tenho que comparecer ao vivo, gravado, então, tudo isso faz, assim, abraçar, digamos, uma grande gratidão. Eu tenho profunda gratidão por o André Luiz ter um rosto e esse rosto ser o meu rosto, em que as pessoas se identificam. Eu sou grato a ele, sou grato à espiritualidade por ter apontado o dedo na minha direção. Eu faço a minha parte com o maior amor, dedicação, eu me dedico muito, sou muito compenetrado, muito objetivo, muito comprometido com os espíritos e com a doutrina espírita codificada por Kardec. Então, eu acho que os espíritos, eles veem em nós também essa dedicação, então, vão promovendo a cada um de nós a novas responsabilidades, digamos assim. Eu sou muito feliz com todas as coisas que recebo. Maravilha! Justamente, isso para nós é muito importante, porque, Marcio, você faz o seu papel, mas você vive o papel na tua vida diária, a sua moral elevada, a sua honestidade, seus compromissos, responsabilidade, que é o exemplo, não é? A gente arrasta milhões pelo exemplo, não é? O nosso maior exemplo é Jesus, mas o seu papel de André Luiz mexe muito com muita gente. André Luiz falou! Olha, agora eu vou perguntar algo bastante importante, que é o apoio espiritual ao Rio Grande do Sul. Renato, se realmente você, neste momento, fosse o André Luiz e estivesse na espiritualidade, o que você poderia fazer pelos nossos irmãos da humanidade que estão na situação dos irmãos do Rio Grande do Sul? Se você voltaria aqui para a Terra para auxiliar ou se você estaria mobilizando uma equipe espiritual para fazer esse trabalho com outros grandes companheiros no plano maior? Se você tivesse que tomar essa decisão, o que você faria? Eu iria mobilizar um número grande de pessoas, uma grande equipe, para fazer um trabalho de assistência sem mudar o destino de ninguém. Porque também não adianta, por exemplo, você ter, por exemplo, uma solução para um problema e você querer mudar uma história e você não tem autorização para mudar essa história. Cada um de nós é uma história. Então, eu olho com apiedamento, eu me movimento para ajudar com as minhas redes sociais, eu falo com todo mundo, eu falo nas entrevistas, mas eu não estou lá no lugar daquelas pessoas, seja em qualquer lugar do planeta. mas nós precisamos nos lembrar tão bem que no mesmo momento em que acontece, digamos, um desencarne em algum lugar do planeta, acontece o nascimento de várias outras pessoas nesse mesmo lugar do planeta. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade de resgate, de comprometimento com o planeta, de provas e expiações, com essa prova, com essa expiação. Mas, eu não me agarraria muito a isso, eu me agarraria no afeto, em proteger, em cuidar, em ajudar aqueles que estão retornando ao plano espiritual, em caminhar, mas você veja, mesmo uma pessoa que esteja retornando ao plano espiritual, nenhum de nós teria autorização para encaminhar essa pessoa para um lugar em que ela não tem merecimento, capacitação para estar. É a mesma coisa que faltar oxigênio a 10 mil pés de altitude e não cair aquela bomba de oxigênio para eu respirar. A gente respira espiritualmente dentro da nossa graduação. Você está graduado ali, você respira ali. E outras pessoas não conseguem respirar naquela região espiritual. espiritual. Então, por mais que vá se ajudar a todas as pessoas, estou falando depois de ponto espiritual, por mais que vai se ajudar, o André Luiz não conseguiria transferir uma pessoa, mesmo com toda misericórdia, se ela tivesse, digamos, um peso 18 e ele querer levar ela para um local em que a pessoa teria que ter um peso 14. Ela não pode, ela não vai conseguir respirar nesse local porque ela não está habituada como um avião se não tiver o oxigênio. Mas eu juntaria uma grande equipe, mão na massa, trabalho, acolhimento, encaminhamento, cada um para a sua área. E a gente sabe que na espiritualidade isso funciona com muita rapidez, com muita sensibilidade, com muito amor e com muita competência. Aqui a gente discute ainda aonde é o paredão, não é? Aí você vê, por exemplo, um discurso que agora já se falou muito da tragédia, agora que está se escutando um pouco falar da tragédia, você começa a ver e que começa a se mostrar o porquê aconteceu a tragédia, porque aquela cidade foi construída em cima de um terreno que era de arrozal, que era um terreno fofo, aguado, que os paredões de Porto Alegre não foram, não teve manutenção, que as máquinas que jogam água para alto mar, digamos, elas não tinham manutenção. Aí você começa a vir as falhas humanas. Então, eu acho que atrás de uma grande tragédia que poderia ser evitada, tem uma, tem grandes falhas humanas, como, por exemplo, essa semana uma pessoa me ligou e me disse assim, ai, Renato, fulana, uma amiga nossa, doou em segredo tantos mil reais. Olha, se você está me contando não é segredo. Entendeu? Quer dizer, então, eu já li várias mensagens dessa no Instagram ou vários amigos meus já me comentaram que meu trano ele doou em segredo. Olha, se eu estou sabendo não é mais segredo. Todo mundo está sabendo. Então, assim, fazer com a mão direita que não vê a mão esquerda, gente que vai para ali para gravar selfie, gravar tragédia, para engajar, para ganhar seguidores, aí você começa a ver a falha humana. Mas no meio dessa falha toda, eu passaria por cima de tudo no sentido de estender a mão, dar amor, acolhimento, eu levaria para a minha casa, se estivesse encarnado, desencarnado, eu levaria para a minha casa também se fosse autorizado. Mas nós sabemos que mesmo com todo o amor que vai no nosso coração, cada um terá que ser encaminhado para a região que lhe é devida, não é? Mas eu acho que pelo que eu me conheço, eu criaria uma grande equipe como ela já existe, a equipe já existe, trabalhando ali maciçamente para dar afeto, carinho, atenção, proteção. E vamos agradecer, porque assim, mesmo diante de uma tragédia tão grande, o número de desencarnes, ele não é do tamanho da tragédia. Se a gente somar o número das pessoas que desencarnaram, ele é muito pequeno diante do número de pessoas que passaram ou conviveram com a tragédia. Então, isso é uma lição para todos nós do Brasil inteiro do mundo, para nos tornarmos mais humildes, mais responsáveis com a natureza, mais responsáveis com a manutenção de tudo que estiver na nossa volta, respeitando os designios do criador, respeitando a natureza, porque ela cobra e cobra alto, mas isso é técnico o que eu estou falando. O que eu iria fazer é botar a mão na massa e sair ajudando, vamos embora, abraça, toma comida, chora no meu colo, vamos gritar junto, vamos pedir misericórdia de vida. Então, eu acho que o André Luiz faria isso, é muito parecido com o que eu faria. André, maravilha. A sua resposta foi uma lição e um esclarecimento muito importante para todos nós, especialmente quando a gente estuda desencarnações coletivas. Tem motivo, na agenda divina a justiça é perfeita, não é? Então, não somos vítimas, não há vítimas no universo, não é mesmo? É verdade, não tem não. Não tem não, é verdade. A gente precisa só pensar que por mais que eu ame, digamos que eu esteja desencarnado, e por mais que eu ame um irmão meu consanguíneo ou não, entendeu? Eu poderei ir talvez até o local em que ele está sendo resgatado, mas eu não tenho autorização para levar ele para um local que ele não tem condições de conviver, não é? Como é que ele vai subir aqueles degraus? Degrau a gente só sabe trabalhando, evoluindo, né? E se ele não está naquele patamar, ele tem que ir subindo degrau a degrau. É isso. Mas, Carla, eu não sei se nós temos o tempo para você responder mais uma, se você está já com outro com isso engatilhado, mas é rapidinho para você nos dizer qual foi a sua reação, né, que você percebe no set das gravações quando alguns atores e profissionais estão entrando em contato pela primeira vez com a temática espírita. Eu vejo respeito, mesmo que eles não sejam espíritas, eu vejo que eles estão ali como profissionais, mas eles estão ali também com respeito a estar participando daquele projeto. Existe, é claro, eventualmente numa equipe muito grande, de 200, 300 pessoas, você pode encontrar pessoas neutras, estão ali para realizar o trabalho dela, também está bom, mas, no geral, eu vejo respeito. Na minha equipe pessoal, a que me acompanha, técnicos, produtores, agentes, co-produtores, administradores, a minha equipe que eu escolho, essa ela tem que estar afinada, eu quero ela toda afinada com o projeto e com as ideias, porque eu não posso correr risco de você estar lá fora recebendo público falando uma bobagem, porque você não tem conhecimento de comportamento, mas aí a minha escolha, tanto que a minha equipe toda está em minha volta, o Rogério Faria, que é meu diretor, está do meu lado há quase 30 anos, a Denise, de quem eu tenho os dois filhos adotados, que são afro, está comigo há 30 e tantos anos, o Márcio Botti, meu técnico, está comigo há 25 anos, a Fernanda, que era minha administradora, desencarnou uns anos, há 3, 4 anos atrás, 5 talvez, um pouco mais, um pouco menos, ela desencarnou, mas já estava comigo há 20 anos, a atual administradora já estava comigo antes dando assistência, e agora está tomando conta do lugar da Fernanda, que desencarnou, sei lá, há 8, 10 anos, entendeu? Então, é sinal que tem uma equipe ali, adesa, comprometida, amorosa, mas nos filmes, na parte técnica e tal, quando eu estou no set, se eu visse alguma coisa que desrespeitasse, eu não admitiria, eu chamaria a pessoa privativamente, diria, ó, aqui não é só praia para você falar essas gracinhas, mas olha, eu vejo respeito, eu vejo respeito, a doutrina é muito respeitada, mesmo quem não faz parte dela, respeita muito, porque os espíritas, na sua maioria, são pessoas muito sérias, muito dedicadas, muito comprometidas, o que eu sinto falta, porque eu conheço todo o Brasil, não existe um estado do Brasil que eu não tenha pisado, e os principais municípios de todos os estados do Brasil, o que eu sinto é que as pessoas que estão à frente dirigindo, como presidente, enfim, cargos de comando, que eles deveriam levar a doutrina para a rua e sair do gabinete, eu não gosto de doutrina de gabinete, eu gosto de doutrina de embate, levar, distribuir livros e conversar, está tudo certo. maravilha, eu estou assim honrada com a sua participação, e eu vou pedir agora suas palavras finais direcionadas aos nossos internautas, ouvintes, participantes da Rádio Espírita do Paraná, que traz amor nos corações. Imagina, meu abraço a vocês todos, eu tenho um carinho enorme, e todo o Paraná me recebe sempre com muito carinho nas minhas apresentações, no novo espetáculo que eu estou há uns 12 meses, eu acho, 13, que é Chico Xavier em pessoa, uma peça inédita, de um formato inédito, maneira, tudo é novo ali, e tem feito um grande sucesso por apresentar uma possibilidade nova de compreensão, por me acompanhar nas minhas redes sociais, e eu agora, inclusive, estou lançando a minha biografia no Brasil inteiro, chamado E Quem Disse Que Seria Fácil, em que eu conto toda a minha vida dentro da espiritualidade, aqui encarnado, e toda a minha história, como é que eu cheguei aqui, por isso que se chama E Quem Disse Que Seria Fácil, e as pessoas que quiserem adquirir a minha biografia, conhecer como é que você luta bravamente para chegar onde chegou, que você não aceite, não, lute bravamente, você vai chegar. Todos nós podemos chegar aonde nós quisermos chegar, agora tem que lutar por isso, tem que batalhar. Basta entrar no meu Instagram, Renato Prieto Ator, Renato Prieto Ator, e se quiser receber o livro, fala, Renato, eu quero receber o livro. E aí, a pessoa recebe em casa pelo correio autografado, eu acho que correio, livro mais correio, custa cinquenta e poucos reais. Então, o que vem, o que eu gostaria muito é que as pessoas lessem a minha biografia, eu até tenho um aqui na minha mão, mas ele vai aparecer na contramão, eu acho, sim. Ele ali aparece com o nome ao contrário, né? Exato. Eu acho, né? na hora da gravação, melhora, na hora que solta a gravação. Depois vocês invertem para mim aí, porque eu uso o inverso e o inverso que eu tenho que mostrar nas minhas lives. Eu vou querer, Renato, eu já vou fazer uma order. Que bom, olha aí, muito bom. Esse é o seu livro aberto. Genial. Depois vocês invertem a imagem e está ali assim. Quem disse que seria fácil e você deu o que é. E aí a Alessandra entra em contato, faz o pagamento e vai sair aqui de casa autografado e não se esqueça, não estamos sozinhos, vamos ter humor, vamos ser felizes, porque independente de estar acontecendo algo em algum lugar, nós temos que nos lembrar que também em muitos lugares tem gente precisando da nossa mão estendida, então que não deixemos de atender os que estão próximos de nós também, não abandonemos o trabalho que nós estamos fazendo, porque vamos correr para o outro lado, não. Se você fizer bem o que você faz, todo mundo vai ficar bem. Muito obrigada, querido ator, querido André Luiz para todos nós, querido Renato Prieto. Deus abençoe seu lar, sua família, todos que estão à sua volta, como os profissionais que você citou, que continuem sendo abençoados, trazendo para todos nós, quem sabe a peça Chico Xavier não volta para Curitiba, não é? Já foi aqui que vocês vão? Pois é. Já passaram? Eu fiz, não, eu fiz na capital, eu fiz na capital duas apresentações, teatro lotado, teatro Fernanda Montenegro, mas aí vejo alguém, algum produto local que queira levar para fazer a capital e as cidades também, no entorno que eu sempre viajo muito, se você conhecer alguém, fala com o pessoal e me pergunta, eu passo o telefone da minha produtora, fale apenas, é uma das melhores coisas que eu fiz no teatro, porque é inédito e eu entro em cena quase igual a ele, o jeito dele, a maneira de andar, a maneira de falar e o texto é uma grande emoção, por isso que se chama Chico Xavier em pessoa, basta entrar em contato que nós vamos com o maior prazer entrar no contato com o Renato Prieto a todos. Fica aí a dica para quem estiver nos ouvindo, dos grupos espíritas, dirigentes de federativas, de regionais, de URIs, que possam se cotizar e trazer o nosso Renato para cá. Um abraço, um abraço a todos, muito obrigada, queridos amigos e até a próxima vez, quando aqui estivermos novamente. Quem sabe com o Renato, por que não? Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto